Não é eu aqui não, eu vi alguma coisa aqui. Não, não, não. Caralho, eu vi um cara agachando aí. Eu vi um cara aqui. Nossa, bugou a minha tela esse pau, velho. O cara, ele tudo debaixo tá... Fala, galera! Clipado horrível aqui. Em meus primeiros meses monetizados, eu fiz mais de 1.500 dólares. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!